Após várias reclamações dos comerciantes e também da população, parte da Avenida Fortaleza, aqui no centro da cidade de Rolim de Moura, foi concluído o recapeamento. Uma avenida que desde quando começou o recapeamento surgiu várias indignações, reclamações da população, porque de acordo com o povo, essa é uma avenida que não precisava ser feito esse trabalho. Porém foi dado início por aqui no programa Tchau Poeira. Depois ficou esse pedaço aqui sem terminar o recapeamento, o que acabou trazendo prejuízo para os comerciantes que tem seus comércios aqui, pois ficou esse pedaço aqui pela metade, sem finalizar. De acordo com a Prefeitura Municipal, a UDR precisou retirar o seu maquinário daqui e levar para outro município para dar continuidade na obra lá, para depois retornar aqui para o município de Rolim de Moura e finalizar então esse pequeno pedaço que ficou sem o recapeamento. A avenida agora ficou completamente recapeada, recebeu fora a fora esse recapeamento, essa restauração na massa asfáltica. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.